É um piseiro apaixonado No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trans escapa da minha boca Com frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que iria me usar Foi estranho Senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir, sempre volta pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e teu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Fome ou me assumir Fome ou me assumir Foi estranho no calor da trans escapa da minha boca Com frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que iria me usar Foi estranho Senti o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir, sempre volta pra ele Fome ou me assumir, sempre volta pra ele Eu não quero dividir seu corpo Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e teu coração Eu não quero ser o seu amante Sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Fome ou me assumir Fome ou me assumir Para o meu parceiro Igor Jardim Para Thiago Percursa Estúdio Marcos Mestre Fome ou me assumir